E aí gente, aqui é o Igão, e essa aula é sobre a interface do Skydome. A interface do Skydome, à primeira vista, pode parecer um pouco confusa, então vamos decifrar ela. Começando pelo canto inferior esquerdo, que é essa região aqui focada mais no herói. Esse ícone de torre amarela é a sua torre de campeão. Assim que você atingir o nível 5, ele vai ter essa marcação de 0 barra 1, indicando que a sua torre de campeão ainda não foi construída. Abaixo dela, nós temos a marcação de torres construídas, ou seja, torres comuns que você já inseriu na arena. Na sequência nós temos paredes construídas, e a quantidade de paredes que ainda temos disponível para inserir no mapa. Na sequência nós temos os pontos de glória, que é esse íconezinho amarelo aqui, que nada mais é do que o seu ouro adquirido na partida. Em verde nós temos a nossa vida máxima, e embaixo aqui em amarelo a nossa barra de experiência. Essa indicação que nós temos com o número 5 junto com a foto do personagem nada mais é do que o nosso nível. Esse ícone verde acima da foto do seu personagem é a penalidade por morte. Cada vez que você morre, ele vai indicar aqui, e você já fica ciente de mais ou menos o quanto vai aumentar a duração da sua morte. Agora, vindo na parte de baixo aqui da nossa interface, nós temos um botão chamado alto. Quando a caixa de alto estiver marcada, e você subir de nível, o jogo vai selecionar automaticamente para você a habilidade que ele considera como melhor a ser upado. Abaixo do botão alto, nessa primeira caixa, nós temos a passiva do nosso campeão. Ao lado direito dela, nós temos a descrição do ataque básico do nosso campeão. E na sequência, nós temos 4 caixinhas que indicam as habilidades do nosso campeão. Acima dela, nós temos pequenas marcações em laranja que indicam o quão upadas estão as nossas habilidades do herói. Lembrando que as habilidades podem ser maximizadas do level 1 ao 5. E ao lado direito das nossas habilidades do campeão, nós temos esse ícone de microfone, que indica o canal de voz do Skydome. Após conectar-se ao chat de voz, um novo ícone na interface irá aparecer no canto superior esquerdo, indicando que você está conectado. Agora, na parte superior da nossa interface, nós temos uma indicação com a vida do artefato, que é este primeiro botão em azul e vermelho, indicando a vida do nosso artefato e do artefato adversário. Abaixo da vida do artefato, nós temos a indicação dos pontos de prestígio e o quanto falta para atingirmos o próximo nível dele. Na parte central, nós temos uma indicação de qual onda de minions estamos enfrentando no momento. Abaixo, nós temos uma indicação de quantas tropas nossas estão vivas na arena inimiga e quantas tropas deles estão vivas em nossa arena. Ao centro, nós temos a indicação do status de combate, que são divididos em preparação, batalha e tempo extra. Na parte superior, nós também temos uma indicação que mostra quanto tempo falta para a próxima wave spawnar e quanto tempo na sequência leva para ela ser destruída até que chegue ao overtime. Ao lado direito, nós também temos um botão que indica quais tropas adversárias iremos enfrentar na wave seguinte. Muito da hora essa dica, né? Então fica ligado que ainda tem muita coisa interessante vindo na Academia Skydome. Então, bora lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.